Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas técnicas de lixamento que vão melhorar mais ainda o acabamento de algumas peças de seu cosplay Bom, para começar esse vídeo, a primeira dica que eu tenho que dar é sobre a máscara para pó e poeira que é essa máscara aqui você pode comprar ela em qualquer loja de material de construção ela evita que você respire o pó e a poeira do que você está lixando isso é muito importante para a sua saúde a segunda dica que eu tenho que dar é que se você não viu um vídeo meu antigo que é sobre os tipos de lixa é só clicar aqui que você vai poder assistir esse vídeo então para esse vídeo agora clica nesse link aqui que você vai assistir o meu vídeo antigo sobre tipos de lixa lá você vai entender mais ou menos como funciona os tipos de lixa quais são os tipos e esse tipo de coisa ok? vamos lá a primeira técnica que eu vou mostrar consiste em pegar um pedaço da lixa quase nunca vale a pena você lixar uma peça com a lixa inteira então vem com a tesoura simplesmente corte um pedacinho de lixa assim para lixar a peça que você está lixando você vai trabalhar por exemplo se você quer lixar um pedaço de MDF você pega um pedacinho e vai lixar o pedacinho de lixa vai ser melhor para lixar cantos ou detalhes como por exemplo esse furo aqui eu quero lixar aqui dentro se eu pegar essa lixa grande a lixa inteira ela não entra aqui dentro mas o pedacinho por outro lado já lixa perfeitamente e é muito mais eficiente para lixar pequenos detalhes então eu praticamente nunca trabalho com a lixa inteira sempre com pedacinhos ok? vamos lá a segunda técnica consiste em pegar um pedaço de EVA um pedacinho de EVA como esse aqui e colocar dentro da lixa assim fazer como se fosse um sanduíche de EVA porque assim você pode lixar durante muito tempo uma superfície e quanto mais a lixa esquenta em teoria mais ela esquentaria seu dedo o que te faria parar de lixar mas como tem um EVA aqui no meio você pode lixar à vontade a peça que está lixando seja MDF seja biscuit seja massa plástica seja isopor ou seja massa epóxi também conhecido como drepox que você não vai esquentar o seu dedo então pode lixar assim com um EVA entre duas partes de lixa duas metades de lixa você vai poder lixar durante muito tempo em uma área sem esquentar e sem queimar seus dedos ok? a terceira técnica que eu vou mostrar como vocês tem que usar dois pedaços de EVA assim você vai dobrar a lixa em V como você está vendo aqui depois de dobrar a lixa em V você vai colocar um EVA em cada lado da lixa assim em V também e vai colocar a peça que você vai lixar aqui dentro por exemplo aqui colocou a peça aqui dentro você vai só lixar assim essa técnica que é boa pra você fazer o fio de corte da lâmina de espadas por exemplo espadas lanças adagas machadas esse tipo de coisa que ela já vai lixar e vai deixar o fio de corte pronto e também como tem o EVA dos lados não vai esquentar seus dedos então você pode lixar muito tempo assim vamos lá a quarta técnica que eu vou mostrar é usando um bloquinho de madeira como esse aqui que mede 4 ou 5 centímetros um bloquinho comum de madeira esse aqui é de MDF mas pode ser qualquer tipo de madeira você cortar um pedaço maior da lixa e vai envolver no bloquinho assim tá vendo aqui é só envolver no bloquinho como eu mostrei com o bloquinho já envolvido você pode lixar superfície e esse processo vai deixar a superfície mais lisa você vai conseguir fazer um lixamento bem plano como se você estivesse com a lixadeira orbital assim certo? você conseguir um lixamento muito plano ele é outro também para começar a lixar os cantos da madeira para fazer o fio de corte da lâmina assim isso dá para ver no vídeo o canto que eu lixei ficou exatamente plano eu lixei na diagonal mas ele ficou plano então isso é ótimo para fazer também o fio de corte de lâminas certo? e a dica master que eu vou dar nesse tutorial é sobre a lixa de metal a lixa de ferro a lixa de ferro que você vai usar você pode usar a lixa número 40 ou a lixa número 36 ok? mesmo esquema você vai cortar um pedaço dela vai botando bloquinho vou ver no bloquinho assim e vai lixar uma superfície por exemplo eu vou lixar essa superfície aqui para ter uma noção melhor olha só você pode ver aqui na diagonal quando você usa uma lixa de ferro para lixar qualquer coisa você deve usar ela como primeira lixa quando você quer desgastar muito a superfície muito rápido a lixa de ferro entre todas as lixas é a lixa que desgasta mais a superfície que você está lixando ok? então se você usar ela como a primeira lixa para fazer o primeiro desgaste o desgaste mais bruto o desgaste maior você vai conseguir fazer um desgaste bem mais rápido na peça então a lixa de ferro vai acelerar muito o processo de deslichamento que você estiver lixando mas atenção ela deixa um acabamento mais bruto então depois de usar ela você vai ter que usar uma lixa de número maior que ela como uma lixa de número 100 uma lixa de 120 150 e vai subindo o número até a 220 ou até uma 400 uma 600 que é já uma lixa d'água certo? para deixar um acabamento mais perfeito na peça então é isso galera esse aqui foi o meu tutorial quanto a lixar EVA isso eu vou deixar para o próximo vídeo então é isso galera esse foi o meu vídeo sobre algumas técnicas de lixamento eu espero que tenham gostado e só lembrando que futuramente eu vou fazer um vídeo desse tipo só mostrando como lixar o EVA ok? mas isso vai ficar para o futuro beleza? então é isso galera espero que tenham gostado do meu vídeo se gostaram desse vídeo deixe o seu like nele inscreve no meu canal aqui em cima ou aqui embaixo se não for inscrito e eu te vejo no próximo vídeo e aí 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 e aí